Eu queria fazer uma customização bem delicada na minha saia, mas que fosse simples e rápida de fazer. Então eu tive uma ideia. Olá criativas, meu nome é Marielle Del Rey do blog Customizando e hoje eu trago mais um vídeo de customização aqui para o canal. E agora no começo desse vídeo já deixa o seu like e se inscreve também porque toda semana tem vídeo de customização por aqui. Ah, e me acompanhe também lá no Instagram, arroba Marielle Customizando. A minha saia, ela já tem esses detalhes aqui desfiados e deixam ela com um estilo mais despojado e eu queria trazer um estilo mais romântico, mais delicado para essa saia. Então a solução que eu encontrei foi usar as pérolas. E nesse caso eu estou usando a meia pérola, que é aquela pérola cortadinha ao meio ideal para quando a gente quer colar e não bordar na roupa com linha e agulha. Então eu vou usar essa cola para colar as pedrarias. Ela é própria para colar pedrarias, lantejolas, pérolas, miçangas e todas essas coisinhas fofas que a gente gosta de aplicar nas roupas. E é muito fácil fazer, é só colocar um pinguinho de cola atrás da meia pérola e colar na saia, dar uma pressionada e esperar alguns segundos então que ela cola bem rápido. É só você não mexer. E eu vou colar essas pérolas em toda a volta do bolso para acompanhar esse detalhe que ele já tem. Vai ficar ainda mais bonito. Então eu vou colocando somente um pouquinho de cola em cada pérola e vou pressionando sobre o jeans. Então eu vou colocando somente um pouquinho de cola em cada pérola e vou pressionando sobre o jeans. Em instantes, ó, já mudou a cara do bolso. Já ficou aí bem delicado com essas pérolas. Olha que fácil fazer. E aí então vou fazer o mesmo do outro lado no outro bolso. E agora pra deixar ainda mais delicada e mais bonita a minha saia, eu vou usar esse aviamento aqui que é uma borboleta. É uma renda. Olha que linda pra gente aplicar nas roupas. Você encontra esse tipo de enfeite em lojas de aviamentos. É bem fácil encontrar. E inclusive tem outros formatos. Eu vou usar aqui borboleta, mas você pode usar coração, flores, laços, enfim. E pra colar esse enfeite, nós vamos usar a cola pano, também conhecida como cola para tecido. Mas nesse caso você também pode usar a cola jeans. Posicionei onde eu quero colocar a minha borboleta. Então vou levantar somente uma parte dela e passar a cola pano. E aí eu pressiono no meio e levanto um dos lados, passo cola. E é importante tomar o cuidado de passar a cola nas beiradinhas, pra que fique bem colado, não fique levantando. Pressiono e faço o mesmo do outro lado. E cola muito bem. Olha só que fácil que é usar essa cola. Minha borboleta já tá colada, então agora pra fazer aí um acabamento, fazer um charme a mais. Eu vou vir e vou colar mais algumas pérolas em volta da borboleta. Então vou colando algumas pérolas aleatoriamente em volta da borboleta, que eu acho que fica muito bonito assim. Viu só como foi rápido e fácil fazer essa customização? Tenta fazer aí na sua casa, depois você me conta o que você achou. É muito legal customizar com a meia pérola. Ela é muito linda, muito fácil de usar. Você viu aí que é super prático usar a cola pra fazer uma customização como essa. E essa ideia você pode aproveitar pra fazer na sua calça jeans ou no short jeans, que também fica lindo. Escreve aqui pra mim se você gosta desse tipo de customização, que você achou dessa customização com meia pérola. E aproveita e deixa aí sugestão para os próximos vídeos. Que ideia de customização você quer ver aqui no canal? Escreve aqui pra mim. E se você gostou desse vídeo, vai gostar também do meu curso de customização. Se você quer aprender a customizar suas roupas de um jeito mais profissional, e quem sabe fazer disso uma fonte de renda extra, vem conhecer o meu curso. Vou deixar o link aqui pra você conhecer todos os módulos. E também vou deixar um cupom de desconto muito especial pra você. Então aproveita. Gostou do vídeo? Então deixa o like e compartilha esse vídeo com as suas amigas criativas. Bom, então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.